Existem algumas forças no governo Mauro, não sei se é ele, não sei se é outro, que tentam enfraquecer a Janaína. É o processo da mesa diretora, que é um deputado que me contou que recebeu uma pressão muito forte para não votar na Janaína. Só lembrando os espectadores, a deputada Janaína tenta ir à vaga de primeira secretária na eleição que vai ocorrer dia 7 de agosto. O senhor então acredita que há uma resistência dentro do Paiaguaseira, do próprio governador? Eu não sei, eu participo de pouco disso, porque houve uma decisão da Janaína e minha, de que eu não entraria nessa conversa. Eu vou dizer uma coisa para você, vamos supor que fosse o governador Mauro, que eu não acredito que é, mas vamos supor que fosse ele. Seria muito amadorismo, porque se não tem oposição vai ter. E você gostaria de ter a Janaína como oposição se eu fosse governador? Acho que o governador Taxi não gostou. Não, vocês gostariam? Creio que não. Pois é, agora por que o Mauro iria querer jogar a Janaína para a oposição? Porque se eles derrotarem a Janaína na primeira secretaria com a força do governo, ela vai ter que ser oposição. E olha, eu conheço a Janaína, ela na oposição cresce. Aí é que eles não vão tirar a vaga dela de Senado. Se o Mauro pode ter a Janaína como parceira, e é por isso que eu não acredito que é o Mauro, porque... E eu estou falando porque é desconhecimento mesmo, eu não acompanho, eu não dou a mínima para isso. Faz três dias que eu não falo com a Janaína sobre eleição de mesa, sobre nada. Quando ela me liga pedindo alguma opinião, não é sobre eleição de mesa, ela conduz isso aí. E acho que é ela que tem que conduzir, eu não devo entrar nesse processo. Então eu acho que quem estiver querendo mandar a Janaína para a oposição, não fez uma leitura. Que a Janaína vai ser a grande líder da oposição. Porque se a Janaína vir me perguntar, pai, eu perdi a eleição de primeira secretária. O que você acha? Falei, oposição. Oposição, que é onde eles querem você na oposição. Porque se eles estiverem fazendo isso, eles querem ela na oposição. Então não é um bom negócio ter a Janaína na oposição. Porque ninguém tem mais capacidade de debate, não menosprezando os demais deputados. Vejo ótimos deputados lá, por exemplo, deputado Wilson tem uma ótima capacidade de oratória. E tem muito conhecimento desse Estado. Pode ser uma oposição forte. Mas a Janaína, ela tem um sanguezinho assim de gostar de fazer oposição. E ela até agora tem feito tudo para ajudar o governo Mauro Mendes. Mas tudo, eu tenho acompanhado. Às vezes eu acho que ela virou até muito governista. Eu falo, Janaína, eu sempre fui governo, mas eu nunca fui assim. Eu fui governo de chegar na mesa do governador e falar, esse projeto aqui, não vai andar. Ou o senhor tira ou muda. Reunimos lá o colegiado, não vai. Então eu acho que se alguém tiver querendo empurrar a oposição, vai fazer um péssimo negócio para o Mauro e para o governo dele. E aí E aí E aí Obrigado.